Com notícias de Capitólio, a partir desta quinta-feira, amanhã, dia 28 de setembro, o acesso secundário a Capitólio pela MG 050 será interditado por 90 dias. A concessionária Abenascentes das Gerais está realizando obras de um novo trevo de acesso à cidade. A Abenascentes das Gerais informou que o motivo do bloqueio é o movimento de máquinas e demais equipamentos visando a segurança dos usuários. O novo trevo de acesso a Capitólio será uma interseção alongada em nível. A finalização das obras está prevista para meados de dezembro deste ano. Segundo a concessionária, o investimento é de R$ 9,3 milhões e deve beneficiar cerca de 6 mil usuários que passam pelo local frequentemente. Bem, a concessionária recomenda ainda aos motoristas que fiquem atentos à sinalização e respeitem o limite de velocidade nos trechos em obras, que é de 40 km por hora, pois haverá a presença de máquinas e homens trabalhando na pista.